Estamos aqui na Zara, então, do Parque Nascente. Tem muita promoção. Vamos ver essa saia aqui. 9,99. Essa daqui, 9,99. Tudo a 9,99 que está aqui. Tudo a 9,99. Show. Tem as calças, ó. Lindas. Olha essa. Linda. Show. Olha que linda. Poxa, uma calça da Zara, né? Está valendo. Olha que amor, essa com detalhe aqui. Essas calças são caríssimas, normalmente. Nossa, aqui já está o preço normal. Olha essa daqui, ó. Essas aqui são bem caras. Já está 9. Essas aqui, 12. Tem várias coisas. Tudo a 12. Aí, 12. Tudo a 12. Olha só, para quem gosta de um sim, eu sei que uma seguidora aí gosta. Olha esse aqui, 17. Que lindo. Pretinho. Pretinho normal. Ah, tem pretinho também brilhoso. Vamos ver esse aqui. Ah, show. Ah, show, ó. 12. 9, essas sainhas. Ai, que lindo esse, ó. E a Nosh. Lindo. 7, essas brulzinhas. Essas aqui, 7 também. Eu adoro essas joias da Zara. São muito diferentes. 19, essas brilhantes. 7. Olha esse brinco. 9,99. Está na promoção. Olha esse chanel. 7. São coisas muito diferentes. Mas esse aqui está espetacular. Esse aqui também, eu adorei. É uma coisa muito chique. 19, essas aqui. Olha. Ai, que lindo. Essas aqui. Essa sainha. Olha. Gente. Que lindo. Olha esse. Que lindinho. 12, essa daqui. Olha. Está tudo, né? Promoção. Olha. Essas calças 12. Lindas. Show. Olha. Uma mais linda que a outra. Lindas mesmo. Rosa, que eu adoro. Beige. As blusinhas A15. Olha que lindas. Essas aqui estão feias, horrorosas. Coisa feia. Essa aqui. 15. Aí é mais lindinhas. 100 já gosto mais. 9, olha. Essas aqui. 15 também. Várias camisas. 12. Bonitinho, hein? 9 esses tops. 9. Vamos ver essas calças mais social. 19. Várias cores. Esse aqui já não está na promoção. 49, mas é lindo. Tudo a 9. Olha que lindo. cinza. Ai, olha que amores. Com as pérolas. Olha. Uma tamanca. Parecia com as tamancas que eu usava quando era adolescente. 19. Olha. Aquela brusinha erosa. Vamos ver. 9. Resin Sharps 12. Eu adoro. Tinha uma tão linda. Quando eu vim aqui pra mostrar pra vocês do inverno. Que era com pérolas. Mas era meio carinho. Olha. Isso. Que lindo. 9. Olha esse aqui, ó. Eu falo que é mais diferentão, mas é lindo. 7. Bom, eu gosto de pedras assim. Gosto dessas coisas. 9. Tudo 9. 9. Essas aqui também. Tudo 9. 19. Essa daqui. Bonita. Olha os... Olha. Vamos ver quanto aqui tá. 19. 19. Aqui é 15. Parte de baixo. 12. 12. 12 e 15. Bem mais caro do que normal, né? 39. Esse aqui é 9 também. Olha. Bem quentinho. Tudo a 9. Super quentinho esse. Vamos ver os casacões. Vamos ver os casacões. Quanto aqui tá? 15. 59. Vamos ver esse aqui. 59 também. Calças 25. 12 lá, ó. Umas brusas. Esse aqui é 39. 9. Olha que coisa mais linda isso aqui. 15. E não tá na promoção. Tipo, é esse preço. Que lindo. Vamos ver esse aqui. 9. Tá na promoção. Lindo também. Se aquele ali não tá na promoção, tá 9. 9. 9. Tudo 9. Olha que lindo. Com manga bufante. 9. Tudo 9. Olha que amor este. 9. 9. Esse aqui 29. Casacão mesmo. Bem fofão. Da Barbie. Vamos ver quanto 15. Olha as bolsinhas. 9. Essa daqui é quanto? 15. Olha que coisa feia e horrorosa. 15. 15 também. Tudo 15. As bolsinhas. 19. 29. Casaco. 19. Esse aqui. 29. Esse, ó. Daí já não é promoção. Olha esses aqui. Vamos ver quanto. Cadê? 22. Lindinho, hein? Tem roxo. Lindo esse, ó. 29. Muito lindo. 19. Aquelas coisinhas lá. Vamos ver os casacos. 39. 29. Imagina esses juttos aqui que são bem caros. 19. Tem muita promoção. Um negócio muito bom. Claro, é mais... Para quem gosta mesmo, né? Olha que lindo este. Vamos ver quanto. 25. Essa blusinha é 25 também, bonita. A chinelinha ali, 25. Olha aqueles lá, ó. 29. Esse tá lindo. 15. 25. Olha os sapatinhos. 12. Também tá na promoção. Vamos ver quanto é que tá essa bota. Deve tá na promoção também. 15. E eu acho que é couro de verdade. Chão. Essa daqui também é bonita. 19. Olha que lindinhos esses. 12. Esse aqui é lindo. Quanto? 17. 25. 22. 25. 9,99 os óculos. De 25 por 9,99. Show. Vários tapuzinhos mais básicos. 4,95. 4,95. Esses aqui também. Trouxe com 95. Aqui tem vários perfumes e varia de preço. Só que eu comprei um uma vez e ele não fixa tão bem. O cheiro era muito bom. Só que ele não fixa muito bem. Então vai de 6 a 12. 15. Depende muito os preços. São cheiros muito bons. Só que não fica muito tempo no corpo, então... Vamos ver essa jaqueta lindíssima. Quanto? 39. E tem de outra cor aqui na frente. 39. Essas camisas 25. Tem verde também. Linda. Essa calça. Vamos ver quanto. 19. 29. Ai, olha essa. 19. Ah não, a bolsinha é 19. Lindo. Olha essa aqui que linda. Uma calça. Quanto? 25. Linda. Olha que linda essa calça. Perfeita. 29. Com esse cinto, bolso. Lindíssima. 50. Minha aola. 65. Enuma.